Vira lá pra frente, Dona Yanda, olha pro público Então foi graças a esta pessoa, a esta querida Que nós fundamos o Coral Na época com o Pastor Vitor, do lado dela, do nosso lado Que também foi participante do Coral Graças a iniciativa dela se reuniram, então, algumas pessoas que fundaram o Coral E a gente agradece muito e ela tá aqui até hoje conosco Ela não tá aqui só pra receber a homenagem Ela continua cantando conosco, né? Ela continua firme no nosso Coral E pra isso a gente é muito grato, em nome do Coral, Dona Yanda, Firmank E a gente espera poder contar ainda muitos anos com ela também Convido a tia Ilse pra fazer entrega, então, pra Flor, pra Dona Yanda E a gente, claro, vai receber isso com uma salva de palmas Obrigado,ドA Yanda Eu queria falar em isso. Bem, estava naquela época, era a Stainstraça, e todos os dias de amazão era o que tinha um o que o que tinha no carro, e todos os dias de amazão era o que tinha no carro. E no dia daquinha estava com um mope aqui. Eu fui um o carro, mas não era prazer. Então, o nosso aplauso, gente, ele também pode vir aqui na frente. Você já parou para pensar que já fazem 20 anos? Não, tenho certeza que não. Pois é, o tempo passa muito rápido. Esses dias a gente ainda contou que 20 anos realmente voaram. Mas eu acho que na cor do cabelo você deve ver que estão ficando branquinhos do lado. Isso há 30 anos atrás não tinha. Então, Cabernet, somos muito gratos a você pela sua insistência e total indicação, pelo seu perfeccionismo, por esse dão que foi presente de Deus e que repassas para nós com tanto amor. Não é todo coral que tenha sorte em ter um regente com tamanho entendimento musical como nós tivemos já durante 20 anos. Sua história de vida musical rege, atualmente, cinco corais e faz isso com bravura e sempre com muito amor envolvido. Agradecemos por tudo, pelos ensaios, apresentações, pelas festas, viagens, pela parceria. E pedimos a Deus que continue abençoando, iluminando o seu caminho e que o desafio continue e sinta-se abraçado por cada coralista. Convido a Beatriz para entregar a flor aqui para o Vanderbilo, nosso presente ao regente. A esposa Beatriz, que atualmente também está de licença maternidade, mas que ainda é integrante doutoral. e nós também vamos aplaudi-lo, então, por todos. Aplausos 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 Aplausos